Sejam bem-vindos a mais um vídeo desse canal. Galera, mulher confessou que matou a amiga grávida a tijoladas e tirou o bebê com estilete em Canelinha, em Santa Catarina. A mulher presa nesta sexta-feira, dia 28, suspeita da morte da grávida encontrada em uma cerâmica abandonada em Canelinha, no estado de Santa Catarina, confessou que matou a vítima com golpes de tijolo na cabeça, de acordo com a polícia civil. No depoimento, a mulher afirmou ter usado um estilete para retirar o bebê do útero da gestante. O bebê está bem no hospital infantil. Segundo o delegado, Paulo Alexandre Silva, a mulher admitiu ter contado à vítima que haveria um chá de bebê como forma de atraí-la. Frávio Godinho Mafra estava desaparecida desde a tarde desta quinta-feira, dia 27, ao sair de carona para o chá de bebê surpresa. Ainda de acordo com o depoimento, ela levou a grávida para o bairro Galera, onde teria dado um golpe com um tijolo na cabeça da vítima que caiu ao chão. Na sequência, ela teria dado novos golpes e depois dado um estilete para cortar a barriga de Frávia e retirar o bebê. A mulher ainda informou que estava grávida e perdeu o bebê em janeiro deste ano. Ela não contou aos familiares e teve a ideia de roubar o bebê da amiga grávida. Meus irmãos, eu vos pergunto, não é esse o fim dos tempos? Cada coisa bizarra que tenha acontecido no mundo nesses momentos finais. Xalão, galera! Fica de olho no canal que logo mais a gente está de volta com mais notícias do mundo gospel. Tchau, tchau!